Olá pessoal do canal, devia que a gente está de volta, é ela mesma, a Gabriela Lohan e hoje é dia de mudança nesse canal Bom pessoal, hoje é dia 22 de novembro, dia oficial da minha mudança estou sim, extremamente ansiosa e também com um sentimentozinho meio chatinho assim, sabe, de mudar porque quem me assiste sabe que eu sou taurina e eu gosto muito de estabilidade então mudar novos ciclos pra mim é sempre difícil, não quer dizer que eu não faça, eu faço mesmo com esse desconforto, mas eu fico assim, poxa, gostava tanto dessa casinha mas vou pra uma casa nova, então assim, é fluxo de energia, coisas acontecendo Sobre a mudança, eu contratei uma equipe pra fazer a mudança pra mim, ou seja, agora são 7h43 8h da manhã eles vão estar aqui e eles vão fazer tudo, gente, eles vão empacotar tudo vão arrumar tudo e vão levar lá pro meu apartamento e eu vou mostrar toda essa trajetória pra vocês desde a equipe chegando aqui em casa, aguardando as coisas um ponto importante é que eu não vou levar muita coisa não, tá gente? eu quero decorar aquele apartamento com móveis novos então eu vou levar o básico, tipo cama, micro-ondas, máquina de lavar, geladeira esse basicão eu vou levar talvez eu leve o sofá e o rack, mas eu não vou ficar com ele eu só vou levar porque por enquanto eu não vou conseguir comprar nada correndo porque eu tô gravando Arcanjo, vou entrar numa outra série então eu não vou ter tempo pra ir olhar móveis e etc então talvez eu leve esses móveis aqui mas não significa que eu vou ficar com eles porque eu quero novamente decorar essa casa com várias coisas novas então vamos ver esse vídeo, vamos ver essa transformação vamos ver essa mudança de hoje, vem comigo passei a equipe rapidinho pra dizer que eu tô um pouco emocionada porque... ai que difícil eu amo ficar perto da minha família e... só que eu preciso desbravar outros lugares também, sabe? até pra me ajudar profissionalmente também então sair de perto da minha família eu acho que é bem difícil também porque eu terminei um relacionamento mas essa mudança vai ser pra melhor, sabe? é... é isso, é muito difícil porque como eu falei pra vocês eu tenho essa dificuldade de... de começar novos ciclos e de romper outros ciclos e eu sou muito apegada à minha família muito apegada mesmo então vai ser um grande desafio mas eu tô aqui pra cumprir tudo isso e vambora, vambora se aventurar vambora minha família tá torcendo por mim eles vão ficar na minha casa direto eles vão estar lá sempre fazendo almoço de família e etc então vai ser bom até pra eles poderem conhecer mais o Rio também, sabe? mas que dão um apertozinho no coração dá um apertozinho porque esses quatro anos que eu voltei pra cá pra morar em São Gonçalo de novo eu criei raízes aqui também, né? tem a minha historinha na outra casa que foi a minha primeira casa tem a minha historinha nessa casa aqui agora que tá se encerrando mas é isso, tô feliz tô feliz e... bola pra frente se você não é inscrito desse canal já ativa o sininho agora deixa um comentário uma curtida porque além dessa mudança de endereço lá na minha casa nova eu vou criar um estúdio pra criar conteúdo pra vocês então já aproveita e deixa um comentário aqui deixa uma sugestão de vídeo já comentaram no vídeo anterior pra que eu fizesse um tour pelo Rio de Janeiro mostrando os pontos turísticos vocês querem que eu faça isso? olha, eu tô super animada com essa nova fase que vai iniciar então já se inscreve deixa um comentário e vambora a gente vai morar numa casa nova vamos morar numa casa nova vamos pessoal, acabou de chegar aqui acabou de chegar aqui o caminhão pessoal da equipe que vai fazer a mudança vambora partiu o pessoal já começou aqui desmontando o sofá olha a bagunça que tá aqui aqui na cozinha também já iniciamos as movimentações e é sobre isso criança desesperada com a mudança né filho? eles não param é muita agilidade mesmo já começou aqui no quarto também aqui na cozinha já está de vento em polpa o armário está quase vazio já gente, já estamos assim na reta final já tudo encaixado né amigo? tudo encaixado com muita qualidade muita eficiência o quarto aqui já foi praticamente tudo que eu vou ler isso aqui vai ficar a sala também já foi tudo que tá aqui vai ficar estamos finalizando aqui no quarto agora e já já aqui ó vamos aqui fora também aqui fora já tem bastante coisa ali vou dar um zoom tem bastante coisa ali já em breve a gente está partindo para apartamento novo ai estou muito animada muito feliz com essa com essa novidade e é sobre isso né vamos embora fazendo estamos partindo bastante caixas estamos indo na primeira e é sobre isso bom gente já finalizamos lá né toda mudança o pessoal já botou tudo eu e minha irmã agora estamos indo lá para apartamento novo levando as crianças né os gatinhos Salen e Luna e é isso já já a gente está lá para finalizar a mudança e as crianças a maninha dá tchau maninha estamos quase lá gente já chegamos aqui no apartamento eu e minha irmã agora estamos esperando as coisas chegarem né os rapazes ficaram para almoçar rapidinho com o caminhão daqui a pouco eles estão chegando aqui a gente pediu também um lanchinho vou mostrar para vocês ai óbvio que a gente ia comer um mac né irmã o maczinho delas a mudança acabou de chegar partiu Brasil partiu gente chegamos a mudança chegou e vai lá para cima bora galera bora 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 e eu vou direto lá acompanhar eles estou subindo lá para acompanhar tudo olha tem até uma folhinha aqui de brinde no meu cabelo vou até deixar estou subindo lá para mostrar tudo para vocês das coisas chegando gente estamos quase terminando a nossa mudança um monte de caixa vazia bom vou mostrar como ficou mas esse é o fim do vídeo então se você quiser dar uma olhadinha de como ficou ainda está arrumando muita coisa esses móveis não vão ficar aqui eu vou trocar eles mas por um primeiro momento é necessário que eu trouxesse eles porque minha vida está muito corrida mas ao longo dos dias a gente vai vendo essa transformação desse apê e eu vou mostrar para vocês o final agora e é isso gente vamos lá ver como ficou meu rackzinho com videogame as coisas as caixas que a gente já usou meu sofá velho o espelho que a gente não colocou dona Ana já abalou aqui na cozinha já arrumou tudo já arrumou tudo já arrumou tudo está o que dona Ana? está se escondendo deixa eu ver está se escondendo está se escondendo se escondeu lá dentro Luna e Salen estão aqui atrás ainda estão se adaptando estão escondidos ali dentro da casinha estão se adaptando ainda vamos lá que tem mais o quarto a gente ainda está arrumando também está uma bagunça é terrível já arrumamos algumas coisinhas aqui está show de bola né dona Ana? depois de um pouquinho a gente vai indo aqui a gente ainda não fez muita caixa ainda para arrumar meu quarto estúdio também está super bagunçadinho ainda o banheiro meus produtos muitos produtos muitos produtos e é isso gente esse foi o vídeo espero que tenham gostado esse dia de mudança está indo a caótico obviamente a gente não vai conseguir terminar tudo no mesmo dia então a gente vai fazer um pouco hoje vai fazendo um pouco ao longo dos dias espero que tenham gostado se gostaram comentem muito aqui porque agora a Gabriela está de casa nova tchau 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 Obrigado.